Música Tudo bem pessoal? Eu sou Pedro Weingertner, sou professor da escola da SPM há mais de 15 anos sou empreendedor, sou fundador da ACE, que é a maior aceleradora de startups da América Latina e eu queria compartilhar contigo algumas dicas, algumas coisas que eu já vivenciei na minha carreira e eu queria, enfim, dividir. Se alguém tivesse me dito isso lá atrás talvez eu não tivesse cometido vários erros que eu cometi ou teria feito as coisas de uma maneira diferente a primeira coisa que eu queria falar é dinheiro eu sempre achei que a gente precisava de muito mais dinheiro do que a gente precisava para abrir uma startup hoje eu sei que a gente consegue, não só uma startup, qualquer tipo de empresa hoje eu sei que a gente consegue abrir uma empresa com muito menos dinheiro do que você imagina sem dúvida, muito menos dinheiro do que você imagina outra coisa que eu me dei conta é que você consegue começar sozinho normalmente a gente começa a se cercar de um monte de gente sócios você pode arranjar, não precisa começar direto com um sócio você pode sozinho ir fazendo a sua startup nas horas vagas você não precisa fazer aquele Big Bang, se demitir e começar tudo do zero você pode ir fazendo enquanto você trabalha então isso é uma dica importante para quem quer montar um negócio digital, offline, qualquer tipo de negócio outra coisa que eu aprendi a coisa mais importante, parece meio óbvio que eu vou falar mas a coisa mais importante é o seu cliente você tem que descobrir e se apaixonar pelo seu cliente você tem que ligar, você tem que ouvir, você tem que pegar feedback e pegar feedback de cliente não é divertido no começo porque o cliente vai falar coisas que a gente não sinceramente gosta ele vai nos dar feedbacks que vai fazer a gente questionar várias coisas e está tudo bem, faz parte do jogo, você tem que aprender a lidar com isso então essa é a coisa importante que você deveria estar focando no seu cliente outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o tempo vai demorar muito mais do que vocês imaginam para colocar a empresa de pé e não é bom nem ruim, simplesmente é então se você planeja que em 6 meses você vai estar ganhando rios de dinheiro multiplica pelo menos por 3 esse tempo e não é rios de dinheiro, vai ganhar muito menos então você tem que dimensionar e ter expectativas realistas quanto ao teu negócio e muita gente se frustra e desiste antes do negócio começar a tracionar porque ela coloca uma meta super ousada e a gente não atinge essa meta e de repente a gente pensa não deu certo mas provavelmente você não insistiu suficientemente nessa sua ideia provavelmente você não investiu o tempo que você deveria nesse projeto então isso é importante e por último, outro ponto que você deveria focar que nunca ninguém me disse também é na parte emocional a gente perde a briga pela parte emocional por quê? porque tudo dá errado as coisas não acontecem do jeito que a gente queria clientes encerram o contrato com a gente a gente recebe feedbacks negativos pessoas que estavam trabalhando com a gente desistem do projeto no meio isso faz a gente sentir muito mal e muito bem no outro dia porque a gente ganha um cliente novo então é muito difícil gerenciar isso aí se você não se conhece muito bem se você não tem um autoconhecimento legal eu recomendo que você busque ajuda, terapia, coaching qualquer coisa que vá te ajudar a buscar um pouco de equilíbrio emocional porque você vai precisar disso e a boa notícia é que ao empreender você vai criar um couro mais grosso você vai ficar mais resistente com o passar do tempo acredite em mim, os seus problemas que hoje parecem horríveis vão ficar bem mais fáceis daqui a algum tempo então essa é outra dica que eu dou aprenda a gerenciar sua parte emocional são essas 5 dicas que eu coloco pra vocês e é muito importante você saber se você tem o perfil empreendedor se você é a pessoa que deveria empreender a boa notícia é que você consegue testar isso sem precisar jogar tudo pro alto e começar uma carreira do zero você pode começar isso hoje valeu gente valeu gente valeu gente valeu gente valeu gente